em garopava neste horário e tranquilo algumas pessoas caminhando aí pela cidade uma noite tranquila uma noite sem vento na realidade todo dia hoje foi assim sem vento um dia espetacular em garopava a gente trazendo essas imagens para vocês estamos já já ali na avenida dos pescadores onde vamos trazer a imagem da avenida claro a praia agora é escuro né o bar devido à noite mas a gente está aí trazendo essas imagens bonitas de garopava garopava que já está aí se preparando para o verão a gente vê aí o empresariado né fazendo mexendo nas lojas todos na realidade já se preparando para o verão verão que promete verão que promete se for medir aí pelo movimento que nós tivemos durante todo ano em garopava vamos ter aí um verão fantástico de movimento porque desde quando começou a essa pandemia lá em março todos os finais de semana a gente tem muito movimento em garopava tá aí estamos já aqui na avenida passando aqui esses quebra-bolas altos mexe demais a câmera mas o importante é trazer essas imagens lindas para vocês da nossa bela garopava a gente fixou o tripé aqui do nosso lado para trazer melhor as imagens para vocês uma faixa de areia grande eu sei que não dá para ver agora mas realmente uma faixa de areia bastante grande aqui em garopava hoje simplesmente maravilhoso a gente já está chegando aqui no centro histórico da cidade o centro histórico que tem é um cantinho mais do que especial tá certo aqui é o início do centro histórico ea gente fica por aqui com as imagens da nossa linda e bela garopava e aí